A equipe do Olegário Maciel está sendo eliminada agora neste momento. A equipe feminina do Brejo de São Caetano vem de derrota ontem e disputa hoje uma vaga na semifinal. O módulo 1 do Brejo de São Caetano, Japuré, também vem de derrota e joga hoje a sua vida logo mais às 16 horas. A equipe do Kaique venceu ontem no handebol masculino contra a Chapada Gaúcha de 13 a 12. Jogo emocionante e tem grandes chances de ir à semifinal em busca de uma medalha inédita no handebol masculino para a cidade de Manga Dourado. Valeu, direto de São Francisco, repórter comentarista Varley e C.C. Dourado.